O que é a equipe? Nós, enquanto equipa, acho que estamos a melhorar cada vez mais. Os treinos têm sido bastante divertidos. O pessoal é crazy. Temos pescado umas picks um bocado diferentes também a testar. Por isso, estamos a cozinhar para os oficiais. Estou especialmente ansioso para jogar contra o WaterBand. Temos uma pequena amizade que vem desde a Turmenta e quero lhe ganhar, pessoalmente. Os UPA em si são uma equipa que era um bocado como nós, não é isso? Vinha um bocado underrated. Toda a gente duvidava deles, ninguém acreditava muito. Também quero jogar contra o Skipper e o Ocean. Jogamos contra eles na Taça, no Rift, enquanto eles estavam no Sam Clan. Então, quero mostrar que nós conseguimos vencê-los outra vez. As expectativas para o jogo é porque o Flame Art é uma vitória. Até porque eu tenho contas com o Kitter, que antes era o Tom XS, e com o Cândido. Visto que eles me eliminaram no Turmenta quando estava a jogar pelos Gliders. Por isso, desta vez, espero que consiga ganhar. Eu sei que normalmente o Cândido está em Weekside Tutti. E o Tomás está à espera de a secair o jogo todo. Mas nós vamos tentar acabar o jogo em 25 minutos e eles não vão ter que fazer nada contra esse. Acho que os OP são um bocado como nós. E eram um bocado underrated. Eles acabaram por ser relegated e entraram outra vez na 2ª Divisão. E eram com um roster que as pessoas duvidaram. Mas estão-se a sair bem, na minha opinião. Então, acho que o jogo vai ser interessante. Acho que vai ser um bom jogo. Vamos estar mais fortes e vamos conseguir. Espero você com a vitória. Tchau. 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 Tchau.